Olá meninas, oi meninos, tudo bom? Eu sou a Aline Cardoso e seja muito bem-vinda ao meu canal. Bom, hoje eu trago pra vocês um vídeo bem legal e bem interessante que é uma tag. Faz muito tempo que eu não gravo tag, né gente? Mas esse vídeo é bem legal que é uma tag musical e o nome da tag é Meu Gosto Musical. Eu parei, né, as perguntas, 13 perguntas, eu andei numa folha, né? Então a primeira pergunta é qual o seu estilo musical preferido? Bom gente, muitos de vocês já sabem que eu sou bem eclética, mas o que eu mais amo é música internacional, né? Pop internacional e sério, é um arraso. Qual o seu cantor ou banda preferida? Bom, eu gosto muito da Ariana Grande, né, como cantora. Qual o seu estilo musical que você menos gosta? Acho que o que eu menos gosto é rock, gente. Aqueles rock, bem rock, bem rock mesmo, sabe? Não gosto não, gente. Cite uma música que marcou algum momento da sua vida. Ai, gente, tá bom, eu falo. Tem a banda Deja Vu, a banda Deja Vu, sabe? E tinha, tipo, a minha mãe colocava lá, né, no rádio, bem alto mesmo, que não era só nós que eu ouvia. Era a vizinhança inteira, tinha que escutar a música junto com a gente. E eu lá bagaçava de dançar, gente, muito, muito, muito. É... Acompanhei pra vocês verem a música. Bom, qual música que você está ouvindo muito atualmente? Bom, tirando naquela da Ariana Grande, eu estou ouvindo da... Do Marshmallow Friends, que, sério, é a primeira música que eu coloco também. Essa aqui, ó. De três artistas que você gostaria de assistirem o show. Eu gostaria de assistir Shaw Mendes, da Taylor Swift e a Anitta. Qual música lembra a sua infância? Ai, gente, sério, tem muitas músicas que lembram da minha infância, mas aquela que marca, marca mesmo, é a do Ursinho Pimpão, gente. Sério, eu ia na casa da minha madrinha, e ela tinha um karaokê lá. Eu acho que ela tem ainda. Um karaokê. E aí eu sempre ficava cantando o Ursinho Pimpão, e eu não lembro, mas minha mãe dizia que eu sempre chorava no meio da música, né? Mas é uma música que lembra muito, 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 minha infância mesmo, ali, a marcada mesmo. Qual música melhora seu humor? Sério, gente, eu posso estar naquela tristeza, naquela... no mau humor, né, também, porque... Mas tocou essa música, sério, eu levanto de onde eu estiver. Eu levanto. Não, que tipo de música você ouve quando você está triste? Qual momento que você ouve música? Bom, eu ouço bastante música na escola, né, que vocês sabem que a gente sempre anda com fone lá na escola, né? Mas é, na escola, quando, tipo, tem aula vaga, ou quando eu terminei a lição, eu gosto de deitar na carteira e ficar escutando música, sabe? Quando eu não quero conversar com ninguém. Mas, é, eu ouço também, né, mas eu ouço também, né, o que mais? Hora que eu vou pra escola, hora que eu volto. Hora que eu vou é meio raro. Hora que eu volto e... acho que é só, gente. E quando eu quero ouvir, tipo... sei lá, acho que é só na escola que eu ouço música. Que é, tipo, a minha tarde é na escola, então eu estou lá. Bom, qual a música que você... pra finalizar, qual a música que você gosta de cantar em voz alta? Eu bagaço de cantar aqui em casa, tipo, quase duas das músicas que eu coloco na minha playlist. Mas, é, essa daqui eu gosto bastante de cantar em voz alta. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, bem animado, não foi? Ah, já deixa o teu like aí pra mim. Bom, se você ainda não é inscrito no canal e gostou desse vídeo, já se inscreve pra você não perder na dica de nada. Porque eu estou vindo com mais novidades pra vocês. E... um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.